Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de Marilyn Responde. Eu vou escolher um comentário aqui de vocês e vou dar a minha opinião sobre. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E já deixa o seu like maroto aí e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos ao comentário. Gente, tenho 13 anos e reencontrei meu primeiro amor de infância. A gente beijou e agora estamos namorando. Ele tem a mesma mentalidade que eu, somos bem maduros. Que bom, né, ouvir isso de uma pessoa de 13 anos. Não queremos nos relacionar sexualmente agora porque somos muito novos. É uma boa ideia, né, muito novo mesmo. Eu estou com um pouco de medo de não conseguir ter um relacionamento porque esse vai ser meu primeiro namoro sério. Gosto muito dele e quero ele, mas é como minhas amigas falam, eu sou muito infantil. Eu vou assumir ele para minha mãe logo e, tipo, tô com medo de não dar conta de ficar com ele. Temos a mesma idade e, tipo, a gente tem possibilidade de dar certo? Bom, antes de mais nada, eu gostei muito, assim, da sua atitude em relação a alguns aspectos, né. Você, de fato, é muito nova. Eu, particularmente, tenho uma opinião em relação a namoro. Eu acho que é bom quando a pessoa tem uma maturidade maior, quando ela está um pouquinho mais velha. Querendo ou não, 13 anos você está começando ainda. Seria bom se você focasse mais nos seus estudos, né, em coisas que vão fazer você ser uma mulher maravilhosa, né, cursos, enfim. Focar no seu autodesenvolvimento pessoal. Porque você é super novinha, né. Mas já que você encontrou esse boy aí da infância, eu acho que vocês podem, sim, se relacionar. E eu gostei do que você falou sobre não ter relacionamento sexual nesse momento. Eu acho importante você priorizar o diálogo, conversar bastante, né. É natural que você tenha medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, daquilo que é novo. O medo, ele vem e a gente tem que fazer as coisas com medo mesmo e enfrentar os nossos medos na medida do possível. Mas achei interessante o seu posicionamento sobre isso, tá. Vou comentar outras coisas que eu achei interessante também, tá. Suas amigas falam que você é muito infantil. É natural que com 13 anos a gente não seja super maduro, né. Apesar que eu vi que você é uma pessoa bem consciente, uma pessoa que já tem uma visão muito boa sobre muitos aspectos. Isso é extremamente positivo. Mas não tem que levar isso a ferro e fogo, né. As suas amigas também têm a mesma idade que você. Provavelmente se você tem traços infantis, elas também têm, né. Afinal, vocês acabaram de sair, querendo ou não, da infância, né. Pensando que a adolescência começa, a pré-adolescência começa com 11 anos e você tá com 13, então, né. E você vai assumir ele pra sua mãe. Isso é muito bacana. É importante que a sua mãe saiba com quem você tá andando, saiba com quem você tá saindo. Até mesmo se acontecer alguma coisa, saiba por onde começar a procurar. Eu acho isso uma atitude muito inteligente da sua parte. Então conte mesmo pra sua mãe. Sobre, de novo, a questão do medo que você fala. Tenho medo de não dar conta de ficar com ele. Tenta viver isso de uma forma leve, sabe. Eu acho que é a dica maior que eu posso te dar. Porque se você ficar muito preocupada. Ah, eu não vou dar conta. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Já deixa de ser prazeroso, né. Já perde um pouco o sentido de estar junto. Viva cada dia por vez. Aprenda um com o outro. Veja o que esse relacionamento pode trazer pra você em termos de amadurecimento, né. Você é muito nova, você vai ter muita coisa pela frente. E espero que dê sim certo entre vocês. Mas, se por algum motivo não der certo, acontece também. Relacionamentos começam e alguns acabam. A gente precisa ter maturidade pra lidar com isso e ter inteligência emocional. É importante manter sempre o diálogo, conversar, as coisas que você não gosta de já falar. Ouvir a parte dele, né. Ser bastante solícita. E querer estar junto. Isso é o fundamental. Querer estar junto é a parte mais importante. Querer fazer com que a coisa ande, com que a coisa dê certo. O fato de vocês terem a mesma idade é algo muito positivo. Porque vocês vão ter toda essa descoberta juntos, né. Eu sempre falo aqui que é importante que as pessoas tenham um relacionamento com pessoas que tem, assim, uma idade ali aproximada, né. Porque diferenças muito grandes de idade. Principalmente na sua idade ser muito nova. Isso pode ser até pedofilia, né. Então, como é da mesma idade, então está tudo bem. E você aí de casa? O que você achou sobre esse assunto? Me deixe nos comentários porque eu quero saber. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão. Mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.